Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a este nosso encontro. Que bom tê-lo aqui pra nós tratarmos, pessoal, de um dos temas mais importantes hoje no direito administrativo, viu? Esse é um tema muito quente, que pra uma prova discursiva, por exemplo, é uma ótima possibilidade. Nós vamos conversar, pessoal, sobre a Lindebe, sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. É claro e óbvio que nós vamos estudar a parte atrelada ao direito administrativo. Na verdade, ao direito público, né? Mas especificamente ao direito administrativo. Fique muito atento, isso aqui é muito bom, realmente, pra nossa prova. Começando, pessoal, veja, falar sobre a Lindebe. Qual é a lei de introdução às normas do direito brasileiro? A Lindebe, na verdade, é um decreto-lei. É o decreto-lei 4657. Essa norma, pessoal, é uma norma de sobre-direito. O que que isso quer dizer, né? Quer dizer que ela é uma norma que tem por finalidade regulamentar outras normas, perfeito? Esse é o grande objetivo da Lindebe, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma norma chamada de norma de sobre-direito, que o grande objetivo é regulamentar outras normas, perfeito? Mas aquilo que nós vamos estudar sobre o direito público vai ter um outro viés que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas só pra gente finalizar essa introdução, exatamente por ela ser uma norma de sobre-direito, que tem por finalidade regulamentar outras normas, ela seria uma lei sobre lei. Seria uma lex legum, perfeito? Mas isso não é nosso foco, não nos interessa tanto, porque o que vai nos interessar, pessoal, tá aqui. Com a lei, veja, 13.655 de 2018, que incluiu lá na Lindebe os artigos 20 a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Esse é o ponto central deste nosso encontro. Falarmos sobre a lei 13.655, que de fato foi conhecida como a lei da segurança para a inovação pública. Anote exatamente isso. A lei 13.655 foi conhecida como a lei da segurança, lei da segurança para a inovação pública. Lei da segurança para a inovação pública. Esse é um ponto extremamente importante. Perfeito? Veja, pessoal, que a interpretação dos artigos 20 a 30, portanto, deve ser a de que eles se aplicam para temas de direito público, mais especificamente para matérias de direito administrativo, financeiro, orçamentário e tributário. que essas normas, pessoal, não se aplicam a temas de direito privado. Então, olha só, a lei 13.655 consagrou a segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação das normas de direito público, que, portanto, ela não se aplica a temas de direito privado. E aí, veja, a lei 13.655 foi conhecida como lei de segurança para a inovação pública. A Líndib, então, sofre essas alterações visando reforçar a segurança jurídica na administração pública e nas interações com o poder público. Pessoal, a legislação inovadora introduz dez novos artigos no âmbito do direito público, cada um desempenhando um papel fundamental na promoção de um ambiente jurídico mais estável e previsível. Esse é um ponto importante que você precisa indicar, pontuar na sua prova. A lei de segurança para a inovação pública, a lei 13.655, o grande objetivo dela é trazer um ambiente jurídico mais estável e previsível. Os preceitos do artigo 20 a 30 são estruturados de forma a consolidar quatro valores essenciais que são a espinha dorsal da segurança jurídica. Vem cá, quais são esses quatro valores, esses quatro pilares essenciais da espinha dorsal da segurança jurídica? Ora, primeiro, a previsibilidade, perfeito? A previsibilidade, garantindo que as ações e decisões administrativas sejam antecipadamente conhecidas e compreendidas. Isso é dar segurança, estabilidade, previsibilidade. As ações e decisões administrativas sejam antecipadamente conhecidas e compreendidas. É previsível, ninguém ser apego de surpresa. Segundo, pessoal, segundo ponto importante, a estabilidade, a estabilidade decisória, a estabilidade decisória, que assegura consistência e continuidade nas decisões administrativas. Estabilidade decisória, consistência e continuidade nas decisões administrativas. Você vai ouvir disso aqui agora, o terceiro ponto, mas nós vamos falar dele várias vezes. O consequencialismo. Con-se-quen-se-quen-se-quen, na verdade é um em aqui. Con-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-alismo, perfeito? Con-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen-se-quen as decisões perceba pessoal esses são os quatro pilares só te explicando o último a qualidade das decisões foca-se na tomada de decisões informadas e bem fundamentadas foca-se na tomada de decisões informadas e bem fundamentadas então veja esses são os quatro pilares a previsibilidade a estabilidade decisória o consequencialismo e a qualidade das decisões veja com esses quatro valores essenciais a lei 13 655 é referida como a lei de segurança jurídica para inovação pública é a lei de segurança para inovação e isso ressalta o seu papel crucial na modernização da administração pública permitindo que ela responda de maneira eficaz e responsável as demandas e desafios contemporâneos da administração e com esse começo de aula a gente já traz aqui informações que são essenciais e extremamente relevantes para o seu estudo bom pessoal a lei aqui que nós estudamos os artigos 20 a 30 né inseridos pela lei 13 655 foram regulamentados pelo decreto 9830 de 2019 o que nós vamos passar nesses artigos fazendo alguns comentários perfeito começando com o artigo 20 veja importantíssimo pode colocar um coração aí o artigo 20 vem nos diz que nas esferas administrativa controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão já tem aí pessoal um ponto extremamente importante veja pessoal nas esferas administrativa controlador e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão primeira coisa é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos é possível não é a regra não deve ser o norte mas é possível é possível veja é possível desde se que se considerem as consequências práticas da decisão então se é um primeiro ponto é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos desde que leve em conta as consequências práticas o que eu quero que você observe efetivamente é que de fato este artigo 20 traz o chamado consequente 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 opa toda hora eu escrevo esse consequencialismo errado consequencialismo perfeito de fato o que o artigo 20 nos pontua é o consequencialismo e de uma maneira mais simplificada de uma maneira mais objetiva o consequencialismo é uma abordagem que se concentra nas consequências por isso consequencialismo nas consequências resultantes de um ato de uma decisão de uma teoria de um conceito o consequencialismo é o conceito né a teoria que objetiva se concentrar e analisar as consequências resultantes de um ato de um conceito de uma teoria de uma decisão na parte jurídica da coisa o consequencialismo o consequencialismo representa uma postura interpretativa uma postura interpretativa uma postura interpretativa que valoriza de maneira significativa as consequências decorrentes de uma determinada interpretação legal e valoriza é uma postura interpretativa que valoriza as consequências decorrentes de uma determinada interpretação legal busca portanto avaliar os efeitos práticos e as repercussões ao longo do prazo das decisões jurídicas considerando os os elementos cruciais no processo de interpretação e aplicação da lei considerando os elementos cruciais no processo de interpretação e aplicação da lei e do direito como um todo perceba pessoal que com as alterações da lei 13 655 com acréscimo a título de exemplo deste artigo 20 adota-se e claramente uma postura consequencialista quando a prova questionar a você para falar sobre o consequencialismo a prova quer saber de você exatamente isso aqui que eu estou te explicando quer saber exatamente essa questão do artigo 20 na essência procura se equilibrar a necessidade de controle jurídico jurídico administrativo com a realidade prática das consequências das decisões jurídicas e administrativas busca se oferecer um contraponto pessoal a cultura do hiper controle por vezes caracteriza o sistema jurídico brasileiro pessoal com base nessa ideia das consequências práticas da decisão considerando as consequências práticas da decisão é por exemplo que o STJ permitiu que um candidato a concurso público que não tenha o diploma exigido que não tenha o curso técnico exigido para o cargo curso técnico ele não tem o edital do curso técnico mas ele detém o diploma de nível superior naquela mesma área foi assim que o STJ permitiu que este candidato caso aprovado seja nomeado toma posse e entre exercício no concurso é dizer é com base nesse consequencialismo considerando essas consequências considerando essas consequências práticas da decisão é que o STJ permite por exemplo que o bacharel em enfermagem faça o concurso e se aprovado nomeado tomado posse entre exercício para um concurso que exige ser técnico em enfermagem o STJ fala expressamente considerando as consequências práticas da decisão fazendo uma análise econômica do direito para a administração isso é benéfico a administração vai conseguir ter candidatos mais qualificados e a administração vai conseguir pagar menos para esses candidatos isso é benéfico isso leva no frigir dos ovos a consagração do princípio da eficiência porque eu amplio o leque de candidatos pego candidatos mais qualificados e tem um menor dispêndio com pagamento de remuneração é um exemplo perfeito outro exemplo posso trazer para você a interdição de uma rua como que eu vou interditar uma rua quais são as consequências práticas parece simples mas às vezes eu impeço o deslocamento de pessoas vou interditar por exemplo para fazer uma reconstrução de uma ponte num local de um viaduto no local onde as pessoas precisam daquele viaduto para atravessar para pegar o ônibus do outro lado se eu interdito aquele viaduto sem uma outra alternativa eu posso gerar para aqueles moradores da região ficar ilhados sem comunicação ou arriscar a vida atravessando por exemplo numa avenida movimentada onde não há sinal por exemplo onde não há faixa de pedestres tudo isso veja das decisões mais simples as mais complexas é necessário considerar as consequências práticas da decisão é necessário que isso esteja tanto na cabeça de quem toma decisão quanto também em quem realiza o controle dessas decisões tribunal de contas por exemplo ao realizar o controle de atos precisa pensar qual foi a consequência prática da decisão foi benéfico foi melhor para a sociedade foi então eu não posso sancionar o gestor veja pessoal e aqui um ponto extremamente importante que o consequencialismo jurídico aqui visa a moderar isso é importantíssimo você ter em mente tá visa a moderar os excessos de um controle jurídico rígido e excessivamente técnico anote isso visa a moderar os excessos de um controle jurídico rígido e excessivamente técnico ao mesmo tempo destaca a importância de uma compreensão apropriada das normas da linde ou seja é essencial para evitar que a lei se torne parte do problema é preciso e fazer uma interpretação correta a linde e o seu consequencialismo jurídico tem essa abordagem mais equilibrada e realista na interpretação e aplicação das normas e do direito considerando essas implicações práticas sociais das decisões fomentando segurança jurídica e eficiência na administração isso é extremamente relevante o cerne aqui é afastar controles por exemplo de tribunal de contas controles de poder judiciário que se distoam que se afastam da realidade enfrentada pelo gestor não se pode permitir esse tipo de interpretação é com isso que o gestor tribunal de contas e poder judiciário precisam ter em mente as consequências práticas da decisão importantíssimo o que nós tratamos aqui especificamente sobre o parágrafo único veja a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato contrato ajuste processo ou norma administrativa inclusive em face das possíveis alternativas um outro ponto que eu quero aqui ainda tratar com você é a finalidade de o artigo tem por finalidade reforçar a ideia da responsabilidade decisora estatal diante da incidência de normas jurídicas indeterminadas as quais sabidamente admitem diversas hipóteses interpretativas e portanto mais de uma solução o objetivo é proibir motivações decisórias vazias apenas retóricas ou principiológicas sem análise prévia de fatos e impactos obriga o julgador a avaliar na motivação a partir de elementos idôneos coligidos no processo administrativo judicial ou de controle as consequências práticas da decisão não se proíbe não se proíbe como eu disse a você a tomada de decisões com base em valores abstratos no entanto todas as vezes em que se decidir com base em valores jurídicos abstratos deverá ser feita uma análise prévia de quais as consequências práticas essa decisão inclusive na via judicial quais serão as consequências práticas dessa decisão seja na via administrativa do gestor seja na via controladora do tribunal de contas seja na via judicial por parte do poder judiciário veja pessoal que também o legislador pretendeu indiretamente é como se o legislador introduzisse uma condicionante para a força normativa dos princípios eles somente podem ser utilizados para fundamentar uma decisão se o julgador considerar as consequências práticas da decisão valores jurídicos abstratos com princípios eu posso fundamentar mas eu preciso considerar quais serão as consequências práticas da decisão olha pra você ver pessoal quem decide não pode ser voluntarista usar meras intuições improvisar ou se limitar a invocar fórmulas gerais como o interesse público como o princípio da moralidade eu não posso simplesmente falar pelo princípio da moralidade essa decisão está ilegal essa decisão está equivocada não peraí qual foi a consequência prática traz isso para a realidade poder judiciar traz isso para a realidade tribunal de contas se coloque na posição do gestor ao tomar a decisão considere as consequências práticas é isso pessoal que a lei vai nos exigir perceba mais olha lá é preciso com base em dados trazidos no processo analisar problemas opções e consequências reais as decisões estatais né de qualquer seara produzem efeitos práticos no mundo e não apenas no plano das mudanças perfeito? veja que o artigo 3º parágrafo 1º do decreto vai dizer que consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração e aí veja olha lá não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão tanto como eu disse a você tanto na via administrativa quanto na via controladora quanto na via judicial ou seja na via administrativa por exemplo num PAD na controladora no tribunal de contas no julgamento das contas pelo tribunal na via judicial aqui absolutamente a título de exemplo em uma ação civil pública que pede melhores condições ou numa ação de improbidade que tem o objetivo de condenar o gestor pera quais foram as consequências práticas da decisão mais uma vez o artigo 3º parágrafo 2º reforça isso do decreto que na indicação das consequências práticas o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que no exercício diligente de sua atuação consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos como eu disse a você pessoal a questão das consequências práticas da decisão também perpassa por uma análise econômica do direito é o que eu disse a você que inclusive foi enfrentado pelo STJ quando o STJ estabelece as questões de quem tem diploma de nível superior podendo concorrer às cargos de quem tem curso técnico na questão de bacharel em enfermagem e o técnico em enfermagem com a análise econômica do direito a economia deve ser utilizada para resolver problemas legais e também o direito acaba por influenciar a economia é claro que quando algo é econômico considerando as consequências econômicas acaba se considerando mais benéfico mas cuidado que a administração pública não pode se limitar na tomada de decisões a aspectos econômicos a aspectos maiores como aspectos sociais por exemplo de implementação de políticas públicas de qualidade então nem sempre o aspecto econômico é o essencial é o fator determinante ele é um dos talvez até o que seja mais importante para definir uma conduta da administração mas ele não pode ser único perfeito? pois muito bem pessoal eu vou aqui encerrar com você este nosso blog nós nos encontramos no nosso próximo blog